loucura dela. Essa é uma das mensagens dela. Deus é o caralho, Deus é o demônio, Deus é o satanás, Deus não existe, Deus é mentira, igual a você, caprita. Já vou preparar um cachorro pra dar de presente pra você e pro seu filho. Porque o seu ex já tá morto. De qualquer jeito, quando ele sai da cadeira ele vai ser morto. Oh, igual seu filho, preto, macaco, zarouro. Vou preparar um cachorro pra Deolane, Bizerra, pras irmãs Bizerra, pros filhos dela também, que vão morrer tudo. Vão tudo morrer. Todas essas crianças vão morrer. A gente vai preparar um cachorro pra vocês adultos e um cachorro pras crianças. Que morra todos, esses demônios dessas crianças, esses capeta. Gente.